A galera tá perguntando como é que foi que eu humanizei minha melodia. Muito simples, mano. E aqui eu tô no FL Studio. Eu vou mostrar aqui como é que você pode humanizar qualquer melodia, mano. Eu vou dar um new aqui. Dane-se esse padrão aqui que eu fiz. E eu vou mostrar uma coisa mais difícil ainda, que é humanizar até violão, tá ligado? Melhor ainda, eu não vou abrir contact nenhum, eu vou abrir o FL Keys, mano. Eu vou deixar o som do FL Keys humanizado. Eu vou usar o comum aqui, mano. Não vou mudar nada aqui, beleza? Cliquei aqui, mano. E aqui tem minha escala musical. Interessante você ter escala, beleza? O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer agora na escala menor, natural. E eu vou fazer uns acordes aqui. Eu faço os acordes muito loucos. Eu tenho direito. Aqui com a minha sequência de acordes montado. Eu vou fazer o que é agora, Monte Cristo? Primeira coisa que eu faço quando eu quero... Por exemplo, eu tô fazendo piano. Qualquer instrumento de teclado, piano, essas paradas. Eu aperto o comando Alt S, beleza? Fazendo isso, eu humanizo. Já desde primeira. Bom, aqui eu determino o quanto tempo vai demorar pra ele chegar até o final do acorde, né? Você vê que ele demora um pouquinho. É interessante que eu deixo assim, eu gosto de deixar assim, ó. Porque é uma mão humana, ela não consegue tocar tudo ao mesmo tempo perfeitamente. Então é interessante você fazer isso. Outra coisa que você tem como alterar, mano, é a questão do velocity. Isso é muito importante. A intensidade com que você tá tocando as notas. Não tem como você fazer um piano tocando na mesma intensidade de todas as notas. Fica estranho. Você faz isso aqui, ó. Fica da hora. Já tá diferente. Porém, ainda não tá do jeito que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt S. Alt S não, minto. Alt R. Vou apertar Alt R. Eu não sei se vocês chegaram a ver. O formato que eu faço não dá pra mostrar. O Alt S é mais ou menos isso aqui. Aqui eu controlo. No caso, o tempo que vai. Enfim, aqui é o velocity, beleza? Mas qual o próximo comando que eu vou dar aqui? Eu vou dar o Alt R, beleza? O Alt R é o Randomizer. Vai randomizar, beleza? Isso aqui eu gosto de deixar no meio. Mas isso aqui ele vai randomizar as notas mais ainda. Então... Por mais eu afasto aqui, mais ele fica natural. Agora o que eu faço, mano? Eu vou aqui pegar e selecionar tudo. A gente vem aqui nessa ferramenta de seleção. Aperta... Simplesmente se você tiver nesse lapizinho, aperta Ctrl. Clica e arrasta. Você vai selecionar tudo. Você vai clicar com esse botão aqui, ó. E ao mesmo tempo você vai abaixar com o scroll do mouse, ó. Que é esse carinha aqui, ó. Vocês vão... Tá vendo? Ele tá descendo. Vou deixar as notas mais suave, ó. Tá vendo? Agora é só, meu amigo. É só curtir agora a vida. Você vem aqui, ó. Pega essas notas mais graves. Eu realmente gosto de deixar elas uniformes. E aí é aqui que eu posso fazer, mano. Eu posso pegar essas notas do meio. Jogar uma oitava pra cima. No caso eu vou copiar e jogar uma oitava pra cima. Como fica mais preenchido, mano.